Maia e Mary Estou com fome! Eu tenho uma ideia! Para mim! Gostoso! Bom dia! Como vai? Será que isso é bom? O que aconteceu? Com os meus dentes Parecem tão estranhos Irei a dentista O que aconteceu? Oh, não! Eu tenho uma ideia! Vamos! Legal! Oh, não! Para mim! Oi! Oi! Para mim! Oh, oh! Oh, o que é isso? Eu vou tratar seus dentes É o meu canselho Escove bem os dentes E ficarão saudáveis Sou um dentista Vou te ajudar Peguei! O que aconteceu? Com os meus dentes Parecem tão estranhos Virei a dentista Eu vou tratar seus dentes É o meu canselho Evita muitas doses E ficarão saudáveis Vamos ver! Hum! Hum! Legal! Legal! Uuui! Uuui! Legal! Bom dia! Como vai? Será que isso é bom? Eu tenho uma ideia O que aconteceu? Com os meus dentes Meu dente caiu E rei ao dentista Para mim! Uuuh! 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 O que aconteceu? Entrem! Eu vou tratar seus dentes É o meu canselho Evita coisas duras E ficarão saudáveis Hum! Uuuh! Uuuh! Ia-hu! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Aham! Bom dia! Como vai? Será que é isso bom? O que aconteceu? Com os meus dentes Eles doem muito E rei ao dentista Vamos! 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 Aaaaaah! Aaaaaah! Aham! Uau! Para mim! Sente aqui! Eu vou tratar seus dentes E ficarão saudáveis Não coma coisas quentes E nem coisas frias Vamos ver! Uuuh! Ueuh! Uuuh! Uuuh! Obrigado! Tchau! Tchau!